Sempre me imaginei assim Me vim pra fazer o que eu tiver a fim E formular e seja o que eu quiser E o futuro só pertence a mim Acorda dessa vida Vem viver aquele seu sonho Aquele impossível Aquele estranho E vai falar que eu resolvi do nada Vou me transformar Em um cara mais intenso pra me renovar Nas pedras do caminho eu choco bem Vida Vida Sempre me imaginei assim Livre Pra fazer o que eu tiver a fim Vamos lá E seja o que eu quiser O futuro só pertence a Brasil, o futuro só pertence a nós